João, atenção, atleta, Christian Tavaio, curta, equipe, projeto, lutando pelo bem, sua carteirinha se encontra na área de premiação. Atleta, Christian Tavaio, curta, equipe, lutando pelo bem, sua carteirinha se encontra na área de premiação. Vamos, João, não deixa. Vai, 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 as costas, vai, pega as costas. Vai, João, pega, 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 não solta, não solta, se estica, João, se estica o corpo, João. Se estica, João. Não deixa, João, não deixa. Vai, vai, João. Agora, João. Vira. Vira, João. Puxa, João. Quebra o joelho pra dentro, João. Quebra o joelho pra dentro, João. Tira o joelho dele. Não, não. Não deixa tirar o pé, João. Não deixa tirar o pé. Vai, levanta, derruba. Puxa, 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 puxa. Postura, olha pra ele. Olha pra ele. Postura. Não deixa ele tirar o pé aí. Primeiro fechado, João. Atenção. Competitivo é o João. Venha do Nogueira de Santana. Atividade, João. Sua carteirinha se encontra na área de previação. Não deixa ele laçar, João. Vamos passar, João. Quebra. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Vai no pé dele. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Vai rodando. Vai, vai pra fora. Vai, vai pra fora. Pra fora, pra fora. Atenção, seus adversários. Mais cunidos. 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 Todos estes. Agradecimentos, por favor. Atenção, por uma nova de 18, a mais de 20. Mais cunidos. Vamos lá pra outro lado. Vamos, João. Isso. Vai, vai, vai. Mete o joelho. Mete o joelho, meta o j5, massa. Mete o joelho. Passa. Passa. Pesa. Pesa. Não deixa. Mais cunhado, João. Pesa, pesa. Pesa. Pesa, João. Pesa. Dorme no que mês, João. Segura. Segura. 10 pontos, João. Agora pesa Vamos pra cabeça dele Norte Sul João Não pode perder 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 Norte Sul Vira ele Não tem peso aí Boa vai Norte Sul pesa Pesa Defenda a lapela aí Não deixa a pegada dele não Marcinho tá por cima ali Marcinho tá ganhando ou perdendo Abaixa o quadril Abaixa Joelho debaixo da perna dele Pode olhar pro outro lado Pode olhar pro outro lado Cuidado Não deixa em laçar da cabeça Pode olhar pro outro lado Isso Isso Segura Norte Sul Pesa Pesa Não deixa Segura Estica a perna Pesa João Pesa Abaixa o quadril João Abaixa a bolha João 1 minuto e 1 minuto e 12 João Não deixe de ajeitar João Pesa na cara dele João Barriga na cara dele Barriga na cara dele Pesa 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 João Pesa João! Ae! Cola aí João! Cola aí, cola aí, cola aí! Cola aí! 20 segundos! Solta 20 João! É só segurar ele aí! Pesa João! Pesa! 20! Pesa! Pesa! Solta o peso todo João! O peso todo! 10 segundos João! 10 segundos! Solta o peso! Solta o peso mesmo! Deixa aí! Não! 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 É! Eu não sei quem ganhou ali! Não sei! Quem ganhou? Não sei! Não vi! Acho que foi pela cara, mas foi massa não! É! Pelo outro! O cara é bem mais pesado que o massa! Bem mais pesado! É! 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 Boa! 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 Ohô! Ohô!